No programa eu vi vários vídeos assim e é absurdo a precisão, assim. Nossa, eu ficava tipo, mano, é engraçado porque isso a gente vê, né? Porque a gente já teve contato com muita gente, mas que parece que nunca a mensagem tá dita assim. Que nem no caso, por exemplo, do trans que você analisou. Nunca tá dito assim, ó, ele tá tomando hormônio, por isso mudou a voz. Mas ele tá te dizendo uma coisa assim, tipo, olha, é aqui o negócio. Isso é só uma sensação? O que que acontece? Como essa mensagem chega? E o medo, não só nas provas, né? Mas no dia a dia, de você descrepar demais. Você viajar na maionese com o que você vai falar pra pessoa, né? Porque você sente, mas é a mesma coisa você prestar um vestibular e nunca ter o resultado. Você só vai ter o resultado quando o cliente voltar a sentar na sua frente e falar aquilo lá que você falou. Então todo dia que alguém vai embora, agora na pandemia, quando desliga a chamada, eu fico assim. Por quê? Eu falei, falei, falei. E eu tenho que me desprender disso. Será que isso deu certo? Será que eu tava... É muito louco, é muito louco. Faz parte também do meu estresse, do dia a dia. Essa coisa de eu não ter a resposta tão rápida. É um treinamento diário. O que você vai sentindo? Cordas vocais pra mim, coisa de voz, sempre sai na carta dos passarinhos, no baralho. É difícil você identificar o hormônio ali, a menos que você use um outro baralho e a gente veja o diabo ali, algumas coisas... A lua, existem algumas cartas que são específicas. Essa prova eu considero que eu fui mal nessa prova, porque eu... Eu não entendi a parada. Eu tinha que, de alguma forma, ter visto... Então, olha só que história louca. Quando a gente tava no piloto, e a Vandinha tá dentro dessa história também. Quando a gente tava no piloto, a gente foi levado de fone e de... Não é? Venda, né? Isso. Pra um lugar que tinha assim, né? E eu morrendo de medo e as meninas segurando a gente, pra gente não cair, pra vocês verem como é sério. É venda mesmo, tal. Aí a gente entrou, quando eu chego lá, uma casinha, um apartamentinho assim, com uma energia estranha, mas uma energia de vida. Quem tava fazendo piloto com a gente, apresentando, é a Regina Volpato. E aí, eles queriam que eu falasse de morte. Era pra isso que eu tava lá, mas eu não tava vendo morte. E eu falei, eu vejo uma criança por volta de uns 10, 11 anos de idade. Eu vejo uma criança viva. E eu tava vendo umas coisas assim, pra mim, né? E eu... Essa criança corre um grande perigo. Eu vejo drogas, eu vejo bebida, eu vejo um monte de coisa errada aqui, dentro desse lugar. E eu errei a prova inteira. Porque a gente tava dentro do quarto, dentro do apartamento da Eloá, que foi morta pelo namorado lá na varanda, alguma coisa assim. Sim, o Gutenberg. Nós estávamos lá. E a Vandinha, teve uma coisa que surtou lá, todo mundo... Eu não assisti, porque a gente não via. Ela captou direitinho, ela pegou tal, a Eloá só faltou falar por ela. E eu vim chorando no caminho, não lembro se eu vim chorando ou se eu vim dormindo. Cada dia era uma. Ou eu vinha chorando, ou eu vim dormindo. E aí, eu não lembro o que aconteceu, mas eu falava, mas deu tudo errado, que raiz que é isso, por quê? Porque quando me contaram o que era, eu falei, ué, mas... Só que aí me explicaram que a casa era habitada naquele momento por um casal usuário de drogas. Que tinha um filho de 11 anos de idade, menino, eu ainda disse que era menino. E que ele vivia pedindo ajuda por conta da questão dos pais. Que eles levaram produto de limpeza à noite pra limpar o apartamento. E os pais venderam por droga os produtos de limpeza. Então, quer dizer, tudo aquilo que eu tinha dito era verdade. Eram duas energias. Na vandinha entrou o que a prova queria, e a energia que havia da pessoa falecida. E na minha entrou a energia atualizada. Então, é louco isso, né? E você briga com você, você fala assim, que nem essa prova do rapaz. Eu senti que eu não recebia o que tinha que receber de mensagem ali na hora. Como em outras provas aconteceu, mas legal, né? Essa do rapaz, eu achei que não foi tão bom. Essa foi, teve alguma prova, alguma situação durante o programa que foi a mais difícil? E uma que você acha que foi a sua melhor performance, vamos dizer assim? A última prova, que eu acredito, eu não lembro direito, como eu falo. Quando a gente tá canalizado, a gente, metade da informação você retém, a outra metade você esquece. Que o meu apelido por conta disso é Dory. Porque eu sou uma pessoa que eu falo com você agora e acabou. Já tá usado o HD inteiro, não tem mais espaço. E aí, eu não me lembro, mas acho que foi um caso de decapitação. Última história. Que tanto eu, quanto a Vandinha, quanto o Márcio, a gente não conseguiu compreender aquilo. Parecia uma coisa muito estranha e muito difícil na última prova. Reza a lenda que a gente não tem como ler carta pra gente que a cabeça tá fora do corpo. Se a gente for explicar de uma forma horrorosa, mas é mais ou menos isso. E nas outras provas, essa foi a que eu me senti pior, assim. E teve uma prova da criança que morreu. Que no começo da prova, eu não tava captando... E outra coisa que eu aprendi muito é nos paranormais. É que não acontecia na vida real, normal. Se você não pegar a alavanca certa, você vai desviar e você vai pra outro caminho. Então, no começo, você começa a viajar e não entende o que tá vindo. As informações, às vezes, elas são discrepantes. Não batem. Tanto que a mãe da menina falava não. Não é nada disso. De repente, deu um troço em mim. Eu olhei pra um crucifixo que tinha na minha frente, que tava ali em cima. E a coisa veio. Toda a informação. Tanto que eu falei até da altura do cara, da sensação dela de ter aberto pra uma pessoa que ela conhecia a porta. Não era um bandido. Então, aquilo foi muito claro pra mim, mas no começo, não. E quando eu olhei praquele... Por isso que eu digo que as cartas são veículos. Você olha pro ursinho e você pode sentir qualquer coisa naquele momento. Não que tá no livrinho. Se não, qualquer um que lê livrinho sabia ler carta. E quando eu olhei pro crucifixo, veio tudo. E uma coisa que eu me lembro. Como a energia era de criança e eu tava doida pra voltar pra casa porque o meu pequenininho tava me esperando. Aquilo me emocionou demais. Porque foi uma coisa que batia muito com o que eu tinha. Eu tinha uma criança pequena e tudo mais. Então, essa me marcou bastante. Essa eu achei bem precisa. Até é engraçado, né? Lógico. Ela é a mãe. Ela sabe. Mas eu, ouvindo o seu relato e ouvindo o que eles tinham passado, eu falava... Não, tá totalmente coerente. Parecia até que ela tava negando o que foi passado ali, sabe? Depois que eu assisti, eu fiquei meio raivosa. Eu assisti. Igual a dos mamonas. Dos mamonas, o que acontece? O pai do Dinho, ele é evangélico, né? E lá no programa, a gente tinha uma moça que era evangélica. Que dizia receber as informações do Espírito Santo. E aí, o que que acontece? Eles estavam muito empolgados com ela ali, né? Então, ele acabou dando pra ela, acho que uma pontuação maior. Ou acabou não gostando nem com a minha cara. E na hora você fica assim... Deixa eu pegar o lá. Mas é... Mas é... É gosto, né? De cada um. Enfim. A mãe da menina também não tava gostando muito do meu relato. Mas depois não tinha como. Porque depois funcionou todas as informações. Bateram, né? E os mamonas também bateu bastante, né? Mas então não tem, por exemplo, um padrão do tipo que nem a gente quando a gente tá no palco. A gente sabe improvisar porque a gente já fez várias vezes. Então, a gente sabe que sempre que aquela pessoa fizer aquele movimento ali pra gente, a gente sabe reagir com piada. Não nesse caso. Mas, por exemplo, você falou assim... Ah, por exemplo, quando vem a carta da torre pra mim, normalmente tá querendo me indicar isso daqui. Mas não tem padrão. Porque vai ter uma situação nova que... É isso. Você vai olhar pro crucifixo e aí vem com sensibilidade. Por isso que eu morro, morro até debaixo de luz branca, dizendo que a gente tem que usar nossa intuição acima de qualquer coisa.